Nunca tenha medo Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Também nunca ande de cabeça abaixo e bem danado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Pois mar é que enche e vaza Deixa a praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Pois o seu amor pode vir também Não fique triste Pois o seu amor pode vir também Aí então você vai me dizer se eu tenho razão Sim ou não Pois é por experiência própria Que também já fez doer o meu coração E feliz no jogo Feliz no amor Saúde e felicidade Pra dar e vender E se a reza é forte Você vai ver Que amanhã um lindo dia vai nascer Que amanhã um lindo dia vai nascer Confiança Confiança Palalalaia, palalalaia, palalala